Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em mais de estilo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Hoje vamos falar sobre três calçados que podem achatar a sua silhueta. Porque os calçados, assim como os looks em geral, roupa também, podem sim dar um efeito de achatamento da silhueta. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês três calçados. E se você for uma mulher baixinha ou mesmo que se incomoda em se sentir mais baixa, é bom você evitar. Mas antes da gente saber quais são esses calçados, você já deixou aquele like pra dar aquela força aqui pro canal? Aproveite e faça isso agora e se inscreva no canal pra que você não perca nenhuma notícia de moda, de consultoria de imagem e estilo aqui do canal. E toque no sininho pra que você fique sempre alerta quando novos vídeos estiverem prontos. Primeiro calçado é o tênis de solado grosso. Sabe aquele tênis que tem um cano alo, que é um calçado robusto, né? Aquele tênis bem grossão. Tem um solado super grosso? Gente, ele sim achata a silhueta. Porque dá aquela sensação de pé grande. E que também encurtam as pernas, né? Dão esse efeito visual de encurtamento das pernas. E por conta disso, você vai ter aquela impressão de que sua silhueta é mais achatada. Outro calçado que também pode fazer esse mesmo efeito são as sandálias com tiras grossas. E principalmente se ela for preta. Pois é, gente. Não é que o preto em todas as situações vai achatar a silhueta, não. Se você tiver com uma roupa comprida, né? Ali uma calça comprida, uma saia comprida, uma cor preta. Você pode sim usar um calçado preto. Mas se você estiver usando outra cor, ou a sua roupa for mais curta, né? Mostrando ali a sua perna. E você coloca uma sandália de tiras grossas, né? Aquelas tiras que cobrem bastante o pé. E que também seja preto. Aí sim vai dar esse efeito chato de achatamento da silhueta. Outro calçado, e esse é bem costumeiro ser usado aí nas regiões frias. Que são as botas Anki. As botas Anki, elas podem até dar aquela esquentadinha gostosa, né? Deixar o pé bem aquecido. Mas elas achatam a silhueta sim. Exatamente pela própria modelagem dessa bota, né? O modelo dessa bota deixa o pé achatado. E isso dá a impressão de encurtamento da silhueta. Esse tipo de bota, apesar de ser super confortável, que aquece bem, achata sim a silhueta. E agora você vai deixar aí nos comentários qual dessas opções você gosta de usar. Não, talvez nem tenha percebido, né? Que esses calçados podem sim achatar a silhueta. Conta aí pra gente nos comentários. Compartilhe esse vídeo com as amigas. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem. Consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.